Olá pessoal, aqui é o Carlos Marfins para mais um giro de mercado em 5 minutos. Dessa vez para o dia 1º de novembro, com os fechamentos do dia 31, o último dia do mês. E uma vez para subindo, como acontece normalmente no último dia do mês, ele fechou coladinho na resistência do 64936. A gente trabalha com 65.000 de resistência, porque o 65.000 é uma resistência psicológica e está muito próxima do 64936, que é a resistência do Fibonacci. Mas de qualquer forma, ele fechou no 64924. A máxima do dia foi no 65.000 mesmo, ele tocou lá no 65.000 e voltou. Logo de manhã, bateu lá, deu uma voltada forte, depois foi de novo. E esse fechamento aqui logo abaixo do 64936 não é um bom sinal. Seria legal se ele tivesse já rompido de breto, que a gente já tinha aí uma abertura até o 67.800. Com esse fechamento cravado na linha, a gente precisa de mais um pregão para confirmar a ida mesmo, corroborar a ida mesmo até o 67.800. Por enquanto, ele ainda está com a possibilidade de fazer uma correção de volta até o 63.100. Isso não muda nada na projeção principal de alta, mas muda no intraday, no que vai acontecer no curtíssimo prazo. Aqui o Ibovespa Futuro, que já deu uma deslanchada aqui próximo do 66.600, que é a projeção final. Esse aqui falta só um pouquinho para tocar, ele fica amarrado também numa vista. Então, se uma vista não encostar, não passar lá dos 65.000 para cima, esse aqui também não passa aqui dos 66.600. Ele pode fazer um toque aqui e voltar, então tem que ficar esperto no que ele vai fazer nessa projeção, se ele vai conseguir ou não estender isso aqui mais uma vez. E é por isso que precisa de mais um dia também de confirmação. Falando agora do dólar futuro, o dólar futuro que abriu colado aqui na área densa do triângulo. Ele que deu um sinal falso nesse triângulo mesmo, Kiko, lá embaixo no suporte, fez um fundo um pouquinho mais baixo, estava em 3.13, ele fez um fundo novo no 3.10. Kiko voltou para a área de definição aqui entre as duas áreas densas do triângulo. Essa área de definição, como o próprio nome diz, é um lugar onde nada acontece. Ele fica andando de um lado para o outro, ele abriu aqui colado na área densa, caiu bastante no intraday, depois voltou para perto da área densa, mas está andando aqui de volta nos 3.20, o dólar que não tem nenhuma projeção em aberto por enquanto. Vamos falar agora dos papéis, começando pela Petrobras, que caiu, perdeu 17.94 hoje, fechou mesmo aqui para baixo, e com isso ela está dentro de um espaço em branco que vai até o 16.47. No intraday que a gente estava acompanhando nos últimos dias, tem um topo duplo, que são essas duas barrinhas de topo aqui. Não, vamos dar uma olhadinha aqui, é um topo duplo. Vou desenhar aqui o topo para vocês verem. Isso aqui é um topo, certo? Isso aqui é outro topo. E justamente aqui, essa região onde ele parou hoje, é a nossa linha de suporte do topo duplo. Topo duplo esse, que está em torno de R$0,84. Então, se a Petrobras continuar caindo e for para baixo do 17.61, ela já aponta para o 16.80. A gente tem ainda mais baixo lá a projeção do Fibonacci do diário, mas o 16.80 seria o suporte mais próximo, mais forte e imediato dela. Aqui a Vale 5, que depois de dar uma tocadinha lá em cima nos R$21, ela voltou aqui para o 20.63, está se sustentando aqui nessa linha de tendência do Fibonacci. Ela se sustentou, ela passou para cima aqui e sentou. Ela veio no ímpeto forte para passar, passou e sentou aqui na linha. Se ela perder essa linha, o 20.02 aqui vai ser o nosso suporte. O 20.02 que era a nossa primeira resistência, como ela passou forte, ela foi até um pouquinho mais para cima no 21. Mas se passar para baixo da linha de tendência, o 20.02 é o suporte. Passou para baixo do 20.02, aí entra nesse espaço em branco que vai até o 18.26. Lembra que a projeção de alta do triângulo acabou aqui em cima mesmo, nesse toque que ela fez no 21.25. Vamos falar agora do Banco do Brasil. O Banco do Brasil que continuou subindo hoje, ele que tem a última resistência no R$30, Vamos subir mais um pouquinho aqui. No R$30,56, que é essa linha preta, depois que ele passou do 27.66, tem a última resistência no 30.56. Se ele passar batido e fechar acima da projeção nova, se não essa daí mesmo a resistência, 27.66 é a linha de suporte que ele está trabalhando agora, e mais para baixo, se perder o 27.66, tem o 25.88. Quem deu um jump para cima hoje foi o Itaú, abriu com um gap de alta já. Galera feliz e contente com o balanço, abriu lá em cima, se manteve lá nos R$38,40. Ele que já tinha fechado acima do R$36,94 ontem, dando a entender que ele podia vir até o R$37,92 ou R$39,72, deu esse jump já, montou um gap aqui. Esse gap aqui, como a gente viu no almoço técnico hoje durante o dia, onde é que ele está? Esse gap está na máxima dos últimos anos, certo? Está na máxima dos últimos anos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que existe uma possibilidade, se abrir um gap de baixa amanhã, se ele voltar com um gap de baixa aqui na casa dos R$37,00, montar um bebê abandonado ou uma ilha de reversão, que aí sim levaria o preço de volta aqui para os R$25,00. É uma possibilidade. A outra possibilidade é de simplesmente dar uma andada para baixo aqui para fechar o gap e depois voltar a subir. São as duas possibilidades. Também bota mais um pregão aí para definir o que vai acontecer. Último dia do mês também é mais, depois de balanço, último dia do mês é um dia difícil aqui para analisar sozinho. Vai precisar de mais um dia de confirmação de pregão aí para a gente entender melhor o que é essa formação, uma formação pela metade. E para encerrar, vamos falar da Umbev. Umbev que tinha aberto na semana passada, na sexta-feira, bem pessimista, com uma queda de 3,5%, se recuperou para uma queda de 2%. Mas aí hoje voltou a cair de volta para o R$18,83. Ela que aqui no curto prazo tem um triângulo com projeção de baixa até o R$18,40. Ela estava andando aqui em cima dos R$19,00, dos R$19,40. Ela estava andando aqui tentando voltar lá para os R$20,00, que é essa linha preta, o R$20,06, que dá uma projeção legal de alta para ela. Mas como ela não conseguiu, voltou a andar na projeção de baixa. Ela não chegou a sair da projeção de baixa. Ela iniciou a projeção de baixa, ficou tentando dar um stop durante vários dias seguidos até se desgarrar de volta para a projeção e está apontada aqui para o R$18,40, por enquanto. É isso que a gente tem. Agradeço muito a presença de todos e até o próximo Rio de Mercado em 5 minutos. Agradeço muito a presença de todos os R$19,00. Agradeço muito a presença de todos os R$19,00. e até o próximo Rio de Mercado em 5 minutos.